Originalmente original, cê vê na voz, o míssel, o tanque, a avalanche do funk, o único, e aí DJW? A festa febre, e elas clica, nossa firme em meia, os flash, quer se envolver com a quadrilha dos moleque, as mina pira, pede a linha, se derrete, quem tá é nóis e a concorrência enlouquece, porque a festa febre, e elas clica, nossa firme em meia, os flash, quer se envolver com a quadrilha dos moleque, as mina pira, pede a linha, se derrete, quem tá é nóis e a concorrência enlouquece, cê vê na voz e quem escuta não se esquece, essa daqui é a parte 2, tá nóis, tá no cachê, sou tipo furimodo repetição, quando recebendo a voz treina o chão, sente o peso e a pancada do som, eu duvido que não diga que é bom, quem desacreditou tá afinado, o moleque invadiu o estado, hoje o bonde tá forte, vivendo avançado, é só tec tudo bom, e tem que gelar, tem as morenas mais top do lado, nessa porra os vilão é pesado, coração tá lacrado, blindado, se vir pra te arrumar vai ficar complicado, é barro, A festa, a festa, a festa, a festa, a festa, a festa febre, e elas clica, nossa firme em meia, os flash, quer se envolver com a quadrilha dos moleque, as mina pira, pede a linha, se derrete, quem tá é nóis e a concorrência enlouquece, porque a festa febre, e elas clica, nossa firme em meia, os flash, quer se envolver com a quadrilha dos moleque, as mina pira, pede a linha, se derrete, quem tá é nóis e a concorrência enlouquece, cê vê na voz e quem escuta não se esquece, essa daqui é a parte 2, tá nóis, tá no cachê. Sou tipo furimodo repetição, quando recebendo a voz treino o chão, sente o peso e a pancada do som, eu duvido que não diga que é bom, quem desacreditou tá afinado, o moleque invadiu o estado, hoje o bonde tá forte, vivendo avançado, é só tec do bom e drink gelado, as morenas mais top do lado, nessa porra os vilão é pesado, coração tá lacrado, blindado, inclusive pra te arrumar vai ficar complicado, é pau, essa daqui é a parte 2, tá nóis, tá no cachê.